Galera da internet, eu estou aqui numa cantina italiana tomando uma coca-cola e comendo uma pizza italiana, né? Da Sicília, né? Uma delícia. Ai, que meteu os lábios, tão gostoso. Galera do Brasil, vocês precisam vir pra Palermo pra provar essa pizza. É bom demais. Vou terminar o vídeo aqui pra continuar comendo minha pizza aqui em Palermo, sul da Itália, ok galera? Tchau.